Olá, meu nome é Salvador e o Marcos, posso pedir que eu corrigisse esses exercícios que você entregou agora? Então vamos lá, Leandro. Vamos começar pelo E4. Vou corrigir tudo no E9, mas indo pela ordem a partir do E4. O E4 era para ter esse modo aqui, que é o EAP mais atividade. Esse aqui é o modo combinado. E antes de ter esses dois tem que ter os que fazem parte dele. Que tem aqui, o modo combinado, o EAP mais atividades. Bom, então aqui na tabela estão todos os campos pedidos. Vamos ver o que eu fiz isso aqui. Eu vou tirar isso aqui por enquanto. Não tem nenhuma atividade com duração 0 nos seus marcos. Vamos ver se a gente tem um autofiltro. Marco, 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 Marco. Tá ok. Todos. 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 E abrindo o E5. Vamos ver se está tudo certinho. Eu não estou vendo aqui. Atividade Ram��. Por que que eu sei que não tem? Por causa que é o Link Dinâmicos. Ah, tem uma aqui, tem uma atividade com linguidinâmica No caso, se inscreveu, não tem no seu projeto, você bota só atitudes de didático mesmo Essa atividade de armar, que geralmente é uma atividade de gerenciamento Que tem que acompanhar alguma outra atividade do projeto Podia ter usado esse exemplo Tá, mas ela tá aqui, então tá ok Bom, daí então, vamos partir para as etapas do S5 O S5 é a configuração do Gantt Que é o PWM95 Aqui eu chamo o dedão, vou na atividade Na questão das atividades recorrentes Não tô vendo aqui Bom Aqui eu diminuo Seu projeto Está tudo ligado Aqui, atividade recorrente Tá certo Vamos ver essa configuração do Gantt Nós temos aqui Temos que ter Atividade crítica Não estou vendo Atividade crítica É, folga livre Folga total Onde é que estão? Aqui o current date Status date Deve estar na cor Verde Na cor verde E correntemente na cor Vermelha Continuado Ok Então está aqui Current date Status date E daí vamos ter também Aqui ó Format Barra Stids Aqui é teste Você mudou para contact Igual nas barras Se botou normal Está ok Agora faltou para as Tarefas críticas Deve ter A gente faz assim A gente Acrescenta uma linha Põe o crítico Põe a aparência nela vermelha Quando o início Quando o início é o fim Uma linha Com a mesma Com o mesmo shape Mesma forma E aqui para todas Crítico Ok E aqui O que você é normal Crítico Você põe uma vírgula Não Com todas as críticas Na cor vermelha Dá ok Aí todas as atividades críticas Vão estar na cor vermelha Tá certo E daí você tem seu caminho crítico O contact Se mudou Está ok Além disso Faltou linha de base Que eu acho que é essa Não Falta Bom Vamos andar o seu projeto Aqui um pouco Não tem linha de base Se não mudava Quando eu andasse essa tarefa Ia andar tudo E ia aparecer aqui A barra da linha de base Não tem Está faltando A atividade ramal Que deve estar em outra cor Aí você muda Clicando com dois cliques nela Para destacar Ok É Estão faltando os elementos Das folga livre E folga total Você vem aqui Faz estilo E faz novo Novos linhas Folga Livre Aí aparência Tem que ser Para a linha de baixo Esse aqui do meio Para a linha de baixo Pode ser cheio Na cor Na cor verde E folga total Na linha de cima Sólido Na cor fresca Para quem? Para normal Aqui também é para Normal Aí de cone É do fim Finish Até Fizzleck E outra Do finish Até Total Sleck Ok? Ok Daí aparecem Essas duas barras aqui Está vendo? Onde tiver a folga livre Folga total Vão aparecer Essas barras Vão aparecer essas barras Está ok? Essa surpreendência Eu posso considerar Que o seu E5 Está com menos da metade Feita Falta muitas coisas Ser feitas ainda Aqui Deve aparecer Mais ou menos Essência E5 Ainda falta O relatório Explicando Como você fez As reduções de prazo E o importamento Do projeto Através das Práticas que tem Para você Otimizar O projeto Nós temos que ver ainda A parte do Filtro O acorde está abaixo Você fez o filtro Vamos ver se está certinho No filter Entit Com flag 16 Igual a yes Era para esse flag 16 Estar renomeado Como pacote de trabalho Tudo bem Show menu Sempre Ok E daí só aparecem os pacotes Bom Faltou essas pendências No E5 Vamos para o E6 No E6 Nós temos E6 E o E6 Poo Vamos começar Pelo E6 Poo Nós temos aqui Recursos Separados E o Poo De recursos Com o tipo Você colocou Todos os níveis É para ter preenchido Níveis de todos os Os do tipo work Está ok Eu estou vendo aqui Que eles estão Super Super alocados Super alocação Aqui você escreveu O que é cada um Quase todos Botou um custo Padrão Faltou preencher algumas coisas Aqui Mas por alto Está tudo certinho No E6 Propriamente dito Nós temos que ter Todos os Puxo Vamos ver se Está vinculado O Poo Aqui Está ok E Poo Texto Presidência Tem que estar Marcado Ok Daí temos Estrutura analítica Dos recursos Com o tipo work Está ok A matriz 1 Que deve estar Renomeada aqui Para raça Que você renomeia É Esse modo Raça A A Raça R Aqui no caso R A Sim Minha tabula de custo Tinha de cada um Está ok Vamos ver se Os recursos Estão alocados Bom Estão Nem todos Estão A Ainda tem Atividades São os macros Que não estão Com a locação Os outros Estão Está ok Viu Show Vamos ver O filtro da matriz 1 No modo 145 Tem que estar Não Pique 1 Overlocked E percent locked Não é isso Que tem que colocar Não Aqui tem que estar Configurado Você clica com o direito E marca Pique 1 Cost E work Retirando os outros Você pode também Clicar Details E tira Esse Esse E esse Fica Cores Worked Pequenhos Está ok Cada um com uma cor Você pode ajustar também A cor de cada um O vermelho Não é muito legal Está verde Está ok De cada um deles E aqui tem que estar Ajustado para Semanas Que está Está certo Bom, tem Alguns excessos Na locação O modo 55 Deve estar Sort by Start ok Ficou faltando Um arquivo Para variar Um arquivo Word Explicando Esse modo Aqui De superior Alocações Para que Ele serve Quais são Os Modos Que Representa Ele Está ok Aqui Está com super Alocação Aqui você tem que Fazer o remanejamento Aqui Ou aumentar a quantidade Estou vendo aqui Que está em porcentagem Você tem que vir em Tools Options Calculation Não, minto Escreve e colocar Decimal A unidade Aqueles ajustes Que devem ser feitos Na primeira aula Para você ter A quantidade De cento Porque é difícil Você mensurar 200% 300% De alguma coisa Mais fácil Por unidade São aqueles ajustes Que deviam ter sido Fez na primeira aula Você põe para decimal Está ok Bom Do E6 E o E6 Pull É isso Tem que fazer Essas pendências Ainda Agora Vamos para o E7 Vou fechar aqui No E7 No E7 Nós devemos ter Só uma nova linha De base Então nós vamos Project Contools Tracking SetBaseline Bom Aqui como você Entrou vários Mas no caso A gente tem A linha de base Salva aqui Mostra que você salvou E não pode ter Superlocações Como aqui Ainda está vermelho Mostra que ainda tem Superlocações Tem que ver isso Não pode ter Superlocações Nenhum Senão o seu projeto Não anda direito Ok Não temos Nenhum Nenhum Custo fixo Não temos Não Não tem nenhum Custo fixo Nada Para ter pelo menos Um custo fixo Em alguma Atividade Vamos ver se você Configurou as Formulas Preços de Vendor Estumate Fields Está marcado pela Fórmula Aqui deve estar marcado no lápis Sum E não E não as outras duas opções Ok Aí você vai ter os preços No pdm Nesse 5 deve estar marcado Projeto de Filtro No grupo No grupo Sedit Aqui não pode estar marcado Show Summary Task Aqui é o único Que não marca Ok Apply Aí fica desse jeito Vamos ver agora os modos Ainda por orçamento De mês Semana Está costo Cumulative Cost E aqui por mês 215 E 225 Por semana Está ok Costo Cumulative Cost No próximo módulo Que é a documentação Tem que ter Cost Bloodgate Bloodgate Work No tools Option Show Summary Tasks Aqui na Na aba View Show Projeto de Summary Task Marcado Está ok Ok Uma linha de base Já vi Está salvo Use a votação orçamentária Você usou Onde é que está A classe de custeio Aqui os campos Devem ser renomeados Devem ser renomeados E a classificação Pela classe de custeio Mais uma vez Faltou o documento de Word Explicando Como se diminuiu Os custos E como foram Alocados os custos Nos trabalhos Mais uma vez Faltou o documento Word Ok Agora vamos continuar A correção Além disso Faltou o SCG Revisado Que é a classificação Da lista de recursos Vamos ver Se nesse seu SCG Você já fez isso Abrindo aqui O SCExpo Eu não tenho O modo 025 Falta fazer o SCExpo Revisado Então Abrindo agora O E8 Está vendo aqui Que você já fez O filtro dinâmico Aqui eu vou abrir O seu Projector Não vou abrir O Pool No E8 São os modos T De tracking De controle Tem o modelo de medição 1 Com o filtro padrão E aparece todos Qual é a data De seu trabalho E aí nós temos Que ter Ainda está faltando O modo 35 Mudei a dimensão Ainda falta O modo 45 Então a gente vem O modo Avis E se não está aqui Não está Não está O ponto 9 Não Falta o TW45 Que é o modelo de medição 2 E foi o de medição 2 O modo TW015 Que é o modelo de medição 2 E o modo TWM45 Foi a dimensão 2 Aqui o plano de trabalho Faltou ainda um print scan Com o plano de trabalho E fazer alguns modos O filtro está ok Só dar uma conferida Só dar uma conferida Está ok Com a pergunta Entre parênteses Interrogação Rapaz Daí eu ponho uma data Daí não aparece nada A 1 é 8 A 1 é 8 Está quase completa Viu Faltando alguns mods Está ok Por último Vamos ao E9 Vou fechar isso Sem salvar Abrindo o E9 Por último Não Ainda falta o MIP E o HIP Mas vamos ao E9 Não vou abrir O E9 é a parte de análise de resultados Então temos que ter os modos para essa análise Que começa pelo nome TWM055 Diagrama de rede O TWM055 Com todos os fatores De E coeficiente de análise do projeto Aqui tem alguns parâmetros Negativos aqui Tem também Cadê o 65 Faltou índice de desempenho de tempo E índice de desempenho de custo Da questão Mais uma vez Olhando no table Para ver se está aqui Tempo e custo Estão aqui Tem que botar sempre show em menu Para ele poder aparecer naquela lista Então Aqui os outros estão faltando Faltando foi de medição Apply Não Daí eles estão aparecendo aqui De custo De custo E de tempo Ao contrário de tempo e de custo Ok E ainda os modos 300 Que estava aqui aberto Aqui está configurado certinho Falta você preencher Faltou você preencher Faltou você preencher Por que não está somando Por que não está somando? E Daí agora está correto, e na análise de riscos de custo também, e copy de risco, grau de risco. Daí aqui aparece o valor do grau de risco de cada tarefa. Tem que consertar essas fórmulas para poder aparecer o resultado, e preencher para ver se está funcionando corretamente o resultado. Bom, agora o E9 corrigido, tem que fazer todas as pendências para mandar de novo, para fazer uma última correção, junto com os print screens, aqui os relatórios, todas essas coisas, para poder fazer o trabalho, para poder dizer que o trabalho está finalizado. Ok? Vamos corrigir o pip e o mip. Por que não está? Aqui está em branco, sei lá. Bom, o pip é projeto dentro de projeto. Então nós temos que ter um projeto ligado pelos outros pelas suas atividades, conforme foi pedido. Aqui estão as regras. todos servem nessa recurso a partir do pool de recursos, então nenhum projeto pode ter recurso próprio. O gerenciamento deve existir em cada projeto e os recursos devem ser próprios. Haja modos que atendem as boas práticas, para visualização das informações e as cores como proposta no curso. Vamos ver se você fez as ligações certas. Você fez um gerenciamento total. Cada projeto deveria ter o seu gerenciamento. de recursos. Vamos ver se você colocou modos. Não. Não colocou os modos. Bom, vamos lá. Vamos ver agora as regras. Assim que o projeto está aprovado, deve iniciar compras. Então, projeto. Início. Se você colocou aqui o início do projeto, você colocou aqui o início do projeto, precede, eita filha. O início do projeto, precede, e o PIB 2. Então, aprovar projeto. Então, se aprovar projeto, deve precede, então tem que botar sucessores também. Aprovar outro projeto. É se você, o predecessor da 8, Aprovar outro projeto. É se você, o predecessor da 8, E ainda, e a sucessora da... Da compras 3. Está OK, o início de compras. Ainda, e a sucessora da... Da compras 3. Está OK. início de compras a execução da mulher só pode ser iniciada com o recebimento do solicitado pelas compras então o início da montagem só pode ser iniciado aqui não está feita essa ligação você fez aqui vou receber o solicitado e iniciar a montagem só é possível feitar as taxas após a execução de toda a montagem todos os produtos serão submetidos ao cometer de avaliação ao mesmo tempo tem que botar todo mundo aqui junto e tem que terminar a montagem antes de todo mundo ser submetido ainda faltam alguns ajustes aqui no pip também mas de modo você entender como se faz o projeto dentro de projeto isso é um recurso que a gente usa para não ficar muito pesado o arquivo do project e também o project tem uma implementação de linhas então aqui você consegue botar mais linhas é uma forma de enganar o project depois que conseguiu colocar um projeto maior dentro do arquivo ok? vamos ao MIP no MIP a gente pede para fazer alguns ajustes vamos lá vamos lá na data de início do projeto para 2006 vou fazer o módulo de início do projeto o é que é o custo agora é uma edição 1 atividade 0,44 Tá, tá ajustado Custo real Actual custo 190 Tá ok Na 46 Início no dia 12 de abril É assim 12 de abril, tá ok Agora na medição 2 É Enchimado a 46 conforme é gerado Com o término real 26 de abril Custo real de 2100 Viu Actual finish 46 26 Custo real Actual cust 2100 47 Custo real até o momento 120 Conforme é agendado Tá ok No prato que eu tô vendo Você fez todas as medições Eu tenho a medição Aqui a medição 5 Ok Medição 5 Pede pra mexer O mais estando em 1.3.1 Aqui tá Pacote Isso Não tem mais 1.3.1 Aqui você mudou 1.3.1 Não dá Pra 21.1 2.1 Um Site 1.3 que é 1.3 1.2 do centro, mas faltou novamente um relatório mostrando o que você entendeu desse modo aqui, o modo 02, o que você entendeu desses parâmetros aqui. O SPI e o CPI desses indicadores, tem que fazer um relatório explicando o que você entendeu desses indicadores e porque dessas mudanças a partir do controle feito, tá ok? Vamos consertar isso aí. E fazer também a medição master, que é abrir um arquivo e botar todas as medições dentro desse arquivo. Você botar um master e dentro dele você vai incidir cada medição. Ok. Um. 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 Pode dar o que aqui. Daí aqui você vai ter uma ideia de o que as mudanças alteraram em cada projeto, um aumentou mais o dia, um diminuiu 2 dias, 3 dias, um aumentou 2 dias e o que eles se interferem para você poder fazer uma relação entre eles e ver qual é o melhor custo-benefício. É isso que serve esse arquivo master aqui. Tá ok? Faz isso, faz os relatórios e as outras pendências dos outros exercícios. Bom Leandro, é isso aí. Quero corrigir tudo que você mandou, então acho que você vai estar de novo nessa turma agora, vamos tentar corrigir, mandar os exercícios novamente no prazo para não ter problema de novo. Tá ok? Um abraço e até a próxima.